Bom dia, crianças! Bom dia, família! Olha que a professora Gisele, novamente, dá mais uma semana de aula. Nessa semana, vamos ter um monte de novidades. Vamos aprender a escrever sozinhos o nome da professora. Vamos ver quais as levas que usamos para escrever o nome da professora. Novamente, vai escrever o seu nome. Vamos aprender vogais, vamos aprender números, vamos dançar, vamos ouvir história. Você vai perder essa semana? Então, agora, para a gente iniciar mais essa aula, vamos fazer a nossa oração? Vamos fazer aquele conversinho para chamar a oração? Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de todo o coração. Tenho cinco dedinhos nessa mão e cinco nessa outra mão. Cruzo agora todos eles. Abaixo a minha cabeça, fecho os meus olhos e faço uma oração. Bondoso Deus, obrigada ao Pai por mais esta manhã, por mais esta semana que se inicia. Papai do Céu, coloque na Tua presença todas as minhas crianças, todas as suas famílias, toda a nossa cidade. Papai do Céu, cuida de cada um de nós, cuida do nosso mundo. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E aí, vamos fazer o nosso calendário? Lembra do nosso calendário que a gente aprendeu semana passada? Vamos lá? Olha ele aqui, o calendário da Joaninha. Então, a gente vai fazer um combinado. Nas sextas-feiras, é a aula da professora Luciana. Então, não é a aula da professora Gisele. O que a gente vai fazer? No nosso calendário, foi dia cinco. Então, nós vamos circular quando for as aulas da professora Luciana. Então, vamos circular a sexta. E hoje? Hoje é que dia da semana? Hoje é segunda-feira, dia oito do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. Vamos fazer um X? Vamos lá? Oh, muito bem. E agora, para a gente revisar as letras do alfabeto, a professora vai ensinar uma musiquinha rapidinha do alfabeto. Tá bom? A tia Gisele vai pegar uma régua, uma régua desse jeito aqui, e vai apontar em cada letrinha. Tá bom? É bem bonitinho. Você vai aprender rapidão. Tá? Vamos lá? Então, vamos cantar junto com a professora? Todos os dias, a gente vai revisar essas letrinhas cantando uma musiquinha do alfabeto. Essa é bem fácil. Você vai aprender. É assim, ó. Vamos cantar as letras do ABC. Quem não souber, como ele irá aprender. Aí a professora vai mostrar e você vai falar, ó. A, B, C, D, F, G, H, E, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem. Vocês viram que vocês vão aprender rapidinho cantar com a professora Gisele. Agora, depois que nós cantamos, que nós fizemos o alfabeto, vamos dançar com a professora? Vocês querem dançar? Então, arrega a cadeira, arrega o sofá e vamos dançar com a tia Gisele. Tá bom? A música de hoje é muito legal e vocês aí de casa sabem cantar ela. Agora, nós vamos cantar aqui com a professora Gisele. É a música A Formiguinha, lá do patatinho e patatá novamente. Vamos lá? Preparados? Então, presta atenção no gesto da professora. Gisele. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A tarefa de casa A professora vai explicar para você Mas antes da tarefa de casa A tia Gisele quer mostrar o crachá dela com o nome dela Estão vendo? Esse é o nome da professora Ué professor, por que você vai mostrar o seu nome para a gente? Porque na tarefa de casa Você vai ter que Achar o nome As letras que folgam o nome da professora Olha aqui A tia Gisele vai colocar aqui Está vendo? Pequenininho E dentro dessa caixa Dentro dessa caixinha Tem as letras Que formam o nome da professora Nós vamos pegar uma por uma E vamos colar embaixo de cada letrinha Combinado? Primeira letrinha que tem no nome da professora Ó, deixa eu tirar uma barraba Não fica bom Primeira letrinha Letrinha É Tem letrinha E no nome da professora? Tem Tem letrinha E no nome da professora Segunda letrinha A ser sorteada Qual é? O L Tem L? Aqui o L Então eu vou colocar o L Atrás da letrinha E Depois eu irei procurar outra letra Outro E no nome da professora tem dois E? Tem Então vamos colocar o outro E da professora aqui E depois? Qual letra será que vem? Hã? Que está dentro da caixa Eu estou ouvindo É o S? Ah, é o S Tem o nome da professora a letrinha S? Tem Sim Muito bem Está faltando quantas letrinhas para terminar o nome da professora? Duas Quais são as letrinhas? A letrinha I Ó, a letrinha I E a letrinha G Agora a professora vai explicar como que será a atividade do para-casa Olha bem Esse é o nome da sua professora Gisele Tá igual está aqui no meu crachá Agora você vai prestar atenção A atividade é essa aqui Você vai olhar Um versinho lindo Quem quiser saber meu nome Dê uma volta no jardim O meu nome está escrito Numa folha de jasmin Aqui Para não perder o costume Você vai escrever o seu nome Aqui embaixo Tem um monte das letras do alfabeto Você vai colorir Apenas as letras que formam o nome da sua professora Que são essas aqui Vamos falar rapidão? G I S E L E Aí depois você vai escrever Bem bonito o nome da sua professora Tá bom? Então um beijo para você Tchau Até amanhã Não saia daí Amanhã eu quero vocês novamente Beijo Tchau